A noite foi de casa cheia no estádio Tupi Catanede, no centro da cidade. São Paulo do bairro Paulo Corrêa e Flamengo do São Vicente decidiram a Copa de Parintins 2021. Nas arquibancadas, o incentivo das torcidas, que não pararam um minuto. Em campo, um jogo acirrado e emocionante. O Flamengo saiu na frente no primeiro tempo com o gol de João Cladenilson para a explosão rubro-negra no Tupizão. O São Paulo voltou para o segundo tempo pressionando o adversário e, em pouco tempo, conseguiu a virada com dois gols do artilheiro Wilkson Taylor. O Flamengo ainda tentou um empate, mas após o apito final, a festa foi tricolor. São Paulo campeão por 2x1 e euforia com o primeiro título parintinense. A gente, com certeza, trabalha para que a gente possa trazer um time organizado e, com certeza, vencedor. Nós viemos vencendo desde o torneio início, campeão no torneio início e chegamos a ser campeão da Copa Parintins. E só agradecer a Deus por esse título e, com certeza, essa torcida aí merece o título de campeão. É um mérito muito grande para a equipe de São Paulo, que já vinha lutando há muito tempo e não tinha chegado. Chegava nas semifinales e não passava. Então, estamos aí, graças a Deus, o título veio para o Paulo Corrêa e nós vamos fazer a festa. Posso falar também que o São Paulo é uma grande equipe, é um grande clube, que agora pode bater de frente com qualquer clube aqui em Parintins. O Flamengo é campeão! O Flamengo é campeão! O Flamengo é campeão!